15 mil reais, 15 mil reais, 15 mil reais, 15 mil reais, 15 mil reais Pessoal, você viu que acabou de sair o novo iPhone 13 por 15 mil reais Ele inclusive é o iPhone, o celular mais caro no Brasil E nesse vídeo eu quero te mostrar como que você poderia pegar esses 15 mil reais Ao invés de comprar um celular que só sai pra você tirar foto e postar no teu Instagram E ganhar dinheiro com isso E ganhar dinheiro com isso Então olha só, imagina se eu tivesse 15 mil reais e ao invés de você comprar um iPhone Que literalmente só serve pra você postar foto no teu Instagram E pudesse pegar esses 15 mil reais e colocasse no mercado financeiro Pra fazer esses 15 mil se multiplicarem pra que você possa ter muito mais dinheiro do que esses 15 mil reais Muitos falam no mercado financeiro sobre você ter um ativo e um passivo E um iPhone, apesar de ser algo que te dá um status e ser muito legal Ele é um passivo, ele não te traz nenhum tipo de retorno financeiro Enquanto que se você pegasse o dinheiro que você investiria nele Pra você poder colocar no mercado financeiro É óbvio que você poderia ganhar muito mais grana Eu não tô aqui falando que você não pode comprar um iPhone Mas isso é totalmente uma questão de prioridades Às vezes as pessoas, elas preferem comprar uma coisa Só pra poder fazer em parte de um grupo na nossa sociedade Do que ao invés de pegar esse dinheiro e investir ele de uma forma inteligente Fazer esse teu dinheiro crescer cada vez mais Então imagina se você tivesse 15 mil reais e você pudesse investir no mercado financeiro Nessa aula eu quero te mostrar o que você poderia fazer com isso E como que eu pegaria esses 15 mil e como que eu diversificaria dentro da bolsa de valores E antes da gente continuar com essa aula é importante que você saiba Porque eu sei que muitas pessoas vão falar Pô, mas você tem um iPhone, você tem uma Porsche, você tem várias coisas que também não trazem dinheiro E hoje eu tenho isso porque eu conquistei a liberdade financeira Mas a maioria das pessoas que hoje tem e querem ter essas coisas Não chegaram nesse nível de poder não se preocupar mais com o dinheiro E simplesmente poder se preocupar com a experiência que elas têm Se você não tá num nível onde o dinheiro não faça diferença pra você É importante que você saiba fazer o dinheiro trabalhar pra você Ao invés de você trabalhar pelo dinheiro que é o que acontece com a maioria das pessoas Então se eu tivesse os 15 mil reais pra comprar um iPhone E não tivesse liberdade financeira Eu pegaria esses 15 mil reais e faria o seguinte Então olha só, uma das perguntas que eu mais recebo de quem me acompanha Ou quem tá iniciando do zero no mercado financeiro é Quanto que eu preciso ter pra poder começar do zero E poder fazer esse dinheiro trabalhar ao meu favor Pra que eu possa ter chance de multiplicar essa grana E a verdade é que você não precisa de muito dinheiro pra você poder começar na bolsa de valores Na verdade você pode começar com bem pouco E isso é possível hoje, atualmente Porque antigamente não era assim Eu lembro há muito tempo atrás quando eu era bem criança, bem jovem E eu lembro que os meus pais pesquisavam algumas coisas sobre bolsa de valores E lá naquela época, muito tempo atrás Era importante que você tivesse uma grande quantia Pra que você pudesse iniciar com a bolsa de valores E tanto se dizia que a bolsa de valores é um lugar pra pessoas ricas Pessoas que tem muito dinheiro Pra que elas possam fazer o dinheiro delas se multiplicar ainda mais Que não é um lugar pra pessoas que tem pouca grana Ou que não tem muito conhecimento A verdade é, realmente tem um lugar pra quem não tem conhecimento É importante que você saiba o que você vai fazer com esse dinheiro Pra multiplicá-lo ao invés de dividir a grana Mas você não precisa de muito dinheiro pra poder começar Por exemplo, a maioria dos meus alunos que fazem parte do meu treinamento fechado Que é a mentoria trader de elite Eles começam com uma quantia pequena Relativamente baixa Algo em torno de 500 reais Já que a gente tá falando aqui do celular mais caro do Brasil O iPhone 13 que acabou de sair Por 15 mil reais Se eu tivesse essa quantia em mãos e eu tivesse começando do zero Como que eu me portaria no mercado financeiro Pra poder fazer esses 15 mil se multiplicarem E de repente ao longo de alguns meses Ou de repente ao longo de um ou dois anos Fazer esses 15 mil virarem muito mais dinheiro A primeira coisa que eu faria era o seguinte Eu pegaria os 15 mil e eu disponibilizaria uma grana Uma passinha, um percentual desses 15 mil Pra poder investir em conhecimento Hoje existem várias formas de você adquirir conhecimento Pra ganhar dinheiro com a bolsa de valores Ou você pode ir por conta própria Ser um autodidata e estudar e aprender por conta própria Aí na tua casa, na internet, no YouTube Assistindo vídeo-aulas, lendo blogs, artigos Ou de repente pegando uma quantia de dinheiro E jogando no mercado pra praticar Colocar a pele em risco ali E aprender na raça Ou você pode investir em um tipo de treinamento Algum tipo de consultoria Um tipo de mentoria Como é o caso da mentoria trader de elite Que por sinal acabaram de fechar as inscrições Mas essa última turma que a gente fez nesse ano de 2021 Tava por 2 mil reais Então se você tivesse 15 mil reais Você poderia investir 2 mil reais Na mentoria trader de elite, por exemplo E lá dentro aprender a multiplicar o teu dinheiro Através do day trade Que são operações de curto prazo Através do swing trade Que são operações de médio prazo Através do buy and hold Que são operações de longo prazo E através de diversas outras áreas do mercado financeiro É você aprender o que é necessário Pra poder viver de bolsa Então lá seria, no caso aqui Os teus 15 mil reais Que você investiria no iPhone 13 Já teria aqui 13 mil reais Sobrando pra que você pudesse trabalhar Com esse dinheiro Com esses 2 mil reais aqui Porra, você teria acesso a tudo que você precisa Pra fazer esses 13 mil se multiplicarem Tanto no curto, no médio Como no longo prazo também Então, com 13 mil reais Ainda assim você não precisa de tudo isso Pra poder começar Como eu te falei A maioria dos meus anúncios Começam com uma média de 500 reais Mas digamos que você comece Com uma média entre 500 e 2 mil reais Ainda assim vai te sobrar 11 mil reais Pra que você possa Tá ali trabalhando com o mercado financeiro Muitas vezes quando você tá começando do zero Você sempre sente aquele medo de Pô, eu vou colocar dinheiro lá e vou perder E você vai realmente perder em algum momento Porque não existe ninguém que acerta sempre O que realmente é certo no mercado financeiro É que você consegue multiplicar os teus ganhos Seguindo estratégias e um gerenciamento apropriado Mas que você nunca vai perder Isso é uma mentira Então se você for pro mercado e pensa Pô, vou colocar 500 reais Vou colocar 2 mil reais Vou perder esse dinheiro Você tá completamente enganado Você só vai perder se você não tiver o conhecimento E se você não souber como gerenciar as suas operações Então se você tem 13 mil reais Tirando os 2 mil que você usaria pra investir em um treinamento Pra poder trabalhar no mercado financeiro Na bolsa de valores Você tem muita chance e muito capital Pra poder fazer ele se multiplicar No curto, no médio e no longo prazo Isso que é o mais importante Às vezes, ao invés de a gente tomar uma decisão Que não vai trazer nenhum tipo de resultado pra gente Como é o caso de comprar um celular que custa 15 mil reais Você pode pegar esse dinheiro E usar ele de uma forma mais inteligente Pra fazer aquilo ali No celular, o dinheiro no celular Virar uma fonte de renda na tua casa Então agora que você saiba que você pode pegar dinheiro Ou que você investiria em uma coisa Que talvez não vai te trazer nenhum tipo de retorno No curto, no médio ou no longo prazo E você pode fazer essa grana se multiplicar Se você tomar decisões inteligentes com o teu dinheiro Eu quero que você responda aqui embaixo Se você vai comprar um novo iPhone Ou se você vai pegar o dinheiro que você poderia usar no iPhone E investir no mercado financeiro Pra ver essa grana se multiplicar com o passar do tempo Comenta aqui embaixo E antes de você comentar Já aproveita e dê seu joinha aqui nesse vídeo também E se inscreve aqui no meu canal do YouTube Esse é o maior canal do mundo sobre day trade E se você gostou desse tipo de vídeo Deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber Pra que eu possa criar mais conteúdos relacionados A isso aqui pra você nesse canal Olha só, antes de encerrar com esse vídeo Eu tenho mais um recado importantíssimo pra você No próximo dia 11 de outubro agora Vai acontecer uma mega live aqui no meu canal do YouTube Onde eu quero revelar grandes segredos Que vão fazer você ganhar dinheiro com o mercado financeiro Eu quero te ensinar técnicas que eu nunca ensinei antes Pra ninguém aqui no meu canal Apenas pra quem faz parte da minha mentoria fechada A mentoria trader de elite Vai ser online aqui no meu canal do YouTube E público Então eu já recomendo que você Já ative um lembrete Clica no link aí de baixo Ative um lembrete E já coloca na tua agenda 11 de outubro às 19 horas E já coloca na nossa Então eu sou pessoal E já vou expressore